E aí pessoal, aqui quem fala é o Heitor e vamos conhecer a porra do gameplay, né rapaz? Vamos atrás dos multigênios, multigênios, não sei qual é o nome daqueles filha da puta Bom, resumindo, a gente tem que ir atrás deles Porque eles estão com a memória do cara e ali passou alguma coisa correndo Isso não é bom Mas eu tô atrás deles, resumindo, ó, não sei o que era dele Eu não sei pra que serve até agora Ô caralho, tá bem, tia? E vamos que vamos, espero que o áudio esteja melhor Dei umas mexidas aqui e provavelmente agora vão quebrar o pau Ou não, ou sim, esquece Caralho, o tamanho do tio? Porra, dois? Ah, o Tad zoa, né? E o Tad brinquei e chutei minha, cara Brinca-te! Esses caras me dão medo Ah, filha da puta Opa, vou escapar, rapaz Pô, velho, tava dando combo, rapaz Ah, vânto, meu filho, daqui Vânto, não tchau Ah, não vai pessoal aqui Ah, não vai, vânto, bê Aí não vai Ah, não vai Vânto Ah, sim Ah 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 Porra, os bichos são insistentes, né? Porra, caralho. Bom, acho que tá na hora de revisar a fúria. Pô, a parada aqui tá bem louca, pessoal. Esse cara aí fica estelete transportando. Ah, filha da puta, pega essa. Um deles foi, falta um, eu vou dar mais um corte até conseguir, porque é muito foda esses caras, vocês não tem noção. Eles se desviam pra caralho. Então, já volto. Último mutagênio, para encerrar, pessoal, esse aqui vai pro saquito. Isso, seu pedido. Opa, eu apertei, hein? Eu apertei, seu filha da puta. Eu apertei, seu filha da puta. Ah, agora vai. Vamos. Chute. Toma, soquito. Ah, rapaz, filha da puta, chute. Vem aqui, seu cuzão. Vai pro saco, filha da puta. Isso aqui é do cheiro, rapaz. Pode deixar que eu vou entrar mesmo, rapaz. Eu entro com tudo. Prendi que ele não conseguiu. Perdoa, que ele é um corte, o quê? O cara vai para escritir, vai lá. O que é um corte? Eu não toquei aqui. O cara vai ficar com tudo. Nenhum item em B12, então então mesmo, paresite, é, tá ligado, peito, e nada pra cá né. Agora começa aqueles pãs, ou eles sempre, suas paradas ficam pulando igual um macaco, como vocês quiserem, opa, tem um amiguinho aqui, e foi, opa, isso aqui eu quero, deixei ele se fuder, hein. Aqui, não, não, ah ah, eu vou aqui, vou entre qualquer bagulho, eu não quero essa merda, sigo, espero estar no caminho certo, eu acho que eu não tô, bom, aquele cortezinho, acho que eu tô no caminho certo, acho que não vou dar um corte, hein. É aqui mesmo a lembrança tá ali, ah rapaz, caralho, ah vai dar alguma merda, tá muito fácil. Ah, as granizinhas, a TV, é aqui a TV, é aqui a TV, é aqui a TV, é aqui tem um segredo aqui rapaz Aquele cortezinho pra fazer o puzzle Depois eu volto quando estiver pronto Bom pessoal, eu consegui o código É H3O E o último O Que tem que ser do Evolution Olha lá H3O é o código Essa porra é do trabalho Caralho Lembrancita Nossa Se investigar, óbvio Olha aí, vai mais devagar aí O que você vai fazer? Acaba Aqui Vamos sincronizar aí então Que isso, galera Ah, outro puzzle Bom, já volto de novo com essa resolução Isso vai demorar pra caralho Bom pessoal, tô quase conseguindo aqui Tô tentando descobrir ainda Tá foda Tipo umas frases bem loucas Aí tu tem que saber Aí caralho Consegui, filha da puta Deu trabalho Eu só falo vai, não vai Vai Acho que esse é o final do jogo Então tá provavelmente final da série Se esse for o final, claro Eu vou deixar o episódio inteiro Enquanto eu não terminar esse episódio Eu não paro de gravar Resumindo Se for o final do jogo Vocês vão ter o final do jogo aí Ai caralho Já tem os tios lá pra fight Dá aquele arrumadinho no combo básico de sempre Agora vamos pôr presença de força Que no momento vai ser o mais importante Depois eu comecei a perder muito rápido Não, arrumada no rápido Caralho Luta louca, velho Ai caralho Foge ninho Porra Vamos dar um poderzinho desse A ver Isso vai até dar pra me livrar Nessa Esses mataketes Porra Caralho Caralho Corante Solta Tive Tive Fim A A A A A A A A indústria já fica fraca, então se for você, vamos que pegue os dois. Eu acho que ele está voltando. Isso que é gráfico, isso que eu estou jogando no médio para não bugar porque eu estou gravando. Eu tenho que confrontar meu pai. Eu tenho que enfrentar os erros cometidos pela minha família, enquanto o Chaos tenta consumir o episódio 8. Caralho. É pessoal, pelo jeito esse vai ser o último episódio então agora. Vamos ver. Cura Concepção, meia noite e 52. Cura Concepção. O coração dessa corrupção. Esta vez nós conseguimos. Sem voltar. Diga-me sobre meu pai. Charles Cartier-Wells se derrubou por anos, sonhando de seu futuro ideal. É aqui que o H3O foi conceito. H3O? Memorize o centro central. O lugar onde todas essas memórias estão instaladas. Só seu pai pode entrar. É a hora de você agora. Convincê-lo de deixar você entrar. Vamos começar.